Pronto. Uh, pôs lá. Papo é direito, né? Agora a Laila dançando. Você tá com a bomba? Samba, samba, samba o lili. Tuba na barra, descai o lili. Samba, samba, samba o lili. Ai, como é isso, por chazinha. Pão. 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 Que cara mais engraçadinha. Vai, vai, vai dançar, vai. Vai dançar, tá cansada? Tá cansada? Ela tá tão bonita nessa novela, nossa. Vai dançar um pouquinho, vai. Vamos, carinha. Olha lá, vai dançar com a tia. Opa. Vai aqui. Pão. 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 Vai dançar com a tia. Vamos. Dançar com a tia aqui. Pão. Pão. Ah, machucou, é? Machucou a mãozinha. Ai, peraí. Tadinha machucou a mãozinha. Tem que fazer assim. Tem que fazer assim. Tem que comer. Cadê a bailarina? Aqui a bailarina. Olha lá a bailarina. Vamos com ela aqui. Tchim, tchim, tchim. Vamos virar pra mamãe. Olha lá. Fazer assim. Pim, pim. Pim, pim, pim. Para. Onde você vai? Onde você vai? Ó. Ó, ó. Ó, vem pra cá. Vem agora. Vem cá. Pão. 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 O Antônio vai assim. Pão. Pão. Tá dançando? Mãe tá na sonoplastia. Mãe tá na sonoplastia. Chega. Chega. Merda. Se apaga essas fotos aí. Apaga. Que figura. Vem cá, vem, nindinha. Vem. Ai, Deus. Tá cansadinha? Que é a neném com a vovó? Que é a neném com a vovó? Vocês vão ficar cansadas de dançar, hein? Ó. Vem cá, vem. Olha lá, mamãe. Tá chamando. Mãe, canta lá, o samba lelê tá doente. Vou cantar. Vem cantar, samba lelê. Vamos cantar, samba lelê. Tá doente. Tá com a cabeça quebrada. Tem ba lelê precisava. Tem uma vovó, alem cada, temba, 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 Sociolelé. Temba, na bahi, dasa호olelé. Temba, temba, sacbo. Temba, na bahi, dasaioolele. Temba, na bahi, taboelele. Tô na bahi, daily. Temba, STE, bo, lili. Temba, na bahi, ah, callolele. o que é? o rádio o Joãozinho olha o Joãozinho quem é o Joãozinho olha só não vai quebrar ele em a Ruth falou, tia bota a pedra que ele está muito leve eu botei pedra aí dentro mas é para pôr moeda tia, não pedra tia, manda aí uma mensagem para a Inglaterra hoje é o último dia que nós vamos ficar aqui com a tia e amanhã já vou embora amanhã a minha vai embora vai levar essa gracinha da tua filha a gente vai ficar morrendo de saudade aqui de todo mundo e eu espero que você está morrendo de saudade dela também porque você está aí sozinho mas a gente está aguardando você aqui eu espero que a Miriam faça boa viagem lá para maringar com a tua família eu espero que está tudo bem com vocês e venha logo e um grande beijo isso, valeu tia, obrigada agora mãe, manda uma mensagem aí para a Inglaterra você ainda vai na minha casa não, mas só da estadia aqui na tia vai eu não sei o que eu vou falar fala que foi bom aqui foi bom foi muito bom passar uns dias aqui eu falo com o papai eu me divirte muito com a minha tia minha da Emolívia foi muito gostosa pode falar, pode falar agora amanhã a gente vai para Valinhos fica lá mais uns tempinhos curtir minha netinha lá em Valinhos, família, mais uns tempos até o retorno deles para ir mas espero que isso se repita muitas e muitas vezes não é para ficar muito tempo semelhante você vê se aparece para cá que a gente está com saudade de você é isso aí vamos deixar um grilo Deus te abençoe amém o que foi? é o pezinho, Miriam olha aqui para a mamãe fala, papai, fala é o pezinho, Miriam papai, cadê o papai? olha o papai é o pezinho do Adói ok, bye bye